Acabou? Acabou não? Opa! Enquanto a mãe está no Pan-Americano, olha a bagunça que ele faz na casa da avó, não é Arthur? Não é. A mamãe está no Pan-Americano e você fazendo bagunça na casa da avó, não é Arthur? Não é. Agora você vai pular em homenagem a mamãe que está no Pan-Americano, vai. A mamãe está no Pan-Americano e você vai pular em homenagem a mamãe que está no Pan-Americano e você vai pular em homenagem a mamãe. Fala, vai mamãe, corre mamãe. Corre mamãe. Corre mamãe. Corre mamãe. Anda mamãe, corre. Vai pro pano, pro pano O vovô vai pro pano Onde foi?